Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há considera pessoal saudisira ao atendimento Lá-Hofuang. Durante o atendimento público sempre questiona atendimento pessoal saudisira ao atendimento para pacientes Lá-Hofuang. Asociação Há ofuang. Asociação Há. Asociação Há. Asociação Há. Asociação Há.